Primeiro ano, alguém de vocês já foi a um museu, a uma galeria de arte? É muito legal, não é verdade? Então agora nós vamos observar um pouquinho, lá na página 9, na nossa postila de arte, um pouquinho sobre o museu e as galerias de arte. Ela nos diz assim, uma coleção que nós estávamos vendo também pode ser formada por obras de arte. Isso mesmo, e há lugares que são construídos especialmente para receber essas obras de arte, que são o caso dos museus e as galerias de arte. Há museus de arte em sua cidade? Será que nós temos museu de arte? Quais? Você já foi a algum deles? Você sabe agora o que é um curador de arte? Você já ouviu falar sobre isso? Observe essa imagem. O curador é a pessoa responsável por organizar os quadros, esculturas e outros objetos artísticos em um espaço cultural. Então o curador é essa pessoa que vai organizar. E essa exposição que vocês estão vendo aí, é uma exposição de esculturas na Tati Modern Art Gallery, em Londres. E um curador colaborou com um artista na seleção e na organização das obras no espaço. Agora vocês irão observar essa realidade aumentada e também este QR Code, certo? E em continuação, aqui na página 10, nós vamos observar esta imagem. Se imaginarmos a embalagem do sabonete líquido com o pinguim, onde seria o bico? Marque na imagem, então você irá observar essas duas imagens. E vocês observaram que o bico do pinguim é parecido com essa parte aqui, ó, do sabonete líquido? Muito bem! E agora, nessa próxima atividade, e este rodo de pia? Com qual animal ou parte do corpo de um animal ele pode parecer? Será que vocês lembram de algum? Desenhe, então, este animal neste espaço aqui. Então você irá observar. Tem algum animal que vocês já viram, que vocês conhecem, que tem o formato parecido com esse rodinho de pia? Você irá fazer o desenho deste animal ou da parte do corpo deste animal neste espaço aqui. Combinado?